Olha ela aí e não para de mentir. Pense numa mulher que vai mentir sempre. Disse que estava tirando umas fériasinhas para descansar. Não, tu estava sob pressão, porque tu se sente pressionada. Tu se sente pressionada porque tu faz coisas erradas. Então, não faça as coisas erradas que não vai se sentir pressionada. Veja, tu disse que veio tirar férias. Não, tu não pode tirar férias, sabe por quê? Porque tu não tem salário fixo. Só tira férias quem tem salário fixo. Tu depende do canal para viver. Então, não conta a historinha, tá? Tu está contando a historinha novamente. Tu para um tempo e volta com tudo errado da mesma forma com que parou. Tu não tenta mudar. Mude, seja sincera. Ai, comente aqui. Como que as pessoas vão comentar se tu bloqueou os comentários? Deixa de ser cínica, mulher. Mude, mude de verdade. Vem com essa que muitos queriam que eu fechasse o canal. Não pense que quem quer o teu canal fechado são os resenhistas. Não, eles não querem. Eu não quero. Porque enquanto tu estiver aí fazendo as tuas cacas, a gente está aqui resenhando. E quem assistir o teu vídeo vai ver que as mentiras continuam, continuam e continuam. Ai, agora tu está muito preocupada que tu não tem um local fechado. O que é isso? É um pedido de pix, de ajuda? O que é que tu quer para fazer o estúdio? Ninguém aqui tem estúdio. Só o canal é grande. O teu canal não é grande. Então, não tem como ter um estúdio. As pessoas já estão acostumadas com canais pequenos, que nem o teu, que nem o meu, que nem vários, que não tem estúdio. Então, a gente se conforma com um barulhinho extra que vem da rua. Então, não fique aí me falando que mexeu com o teu emocional. Porque se realmente mexesse, tu voltava diferente. Tu voltou igual ou pior do que tu saiu daqui. Agora, não bastava tu dividir com os resenhistas o teu cansaço, o teu estresse. Mas, o coitadinho do Noah é que está pagando. Ele não te deixa dormir, né? Ó, que pena. Já que tu tem um marido que tu bota fazer todo o serviço da casa, bota e cuidar o menino para te dormir. É simples. Simples assim. Troca e turno. Ou tu acha que só tu teve filho pequeno? É só tu que tem filho pequeno. As pessoas não sabem como funciona. Sabem, sim. Então, para de mentir. Para de inventar coisa. Tu fica só inventando, inventando, inventando. Muda, muda. Se não for mudar, vai continuar sendo resenhada. E não adianta mandar tuas mariposas, tuas abelhas, teus bichos lá virem para o meu canal para reclamar. Porque eu posso muito bem ser suja como tu, fazer a resenha e bloquear os comentários. Mas, eu não sou. Eu não sou. Eu escolho o que eu faço. O que eu falo, o que eu digo é comigo mesmo a responsabilidade. Então, todo mundo pode vir comentar. Até os teus marimbondos, as tuas vespas podem vir. Os teus fakes podem vir. Eu não me importo. Quanto mais comentário, melhor é para mim. Tchau, tchau, pessoal. Ah, grave dois, três vídeos por dia, que para nós é melhor, viu?